Fala galera, eu estou aqui de Amargasauros e eu acabei de chegar nesse laguinho e eu sei que esse laguinho parece bem calmo pra vocês, mas tem um espinossauro aí dentro, sério mesmo. Ele tava tomando água e entrou bem na hora que eu cheguei, eu vim dali de cima e ele tá aí na água, tô até intimando ele aqui ó. Vamos se aproximar, vamos ver se ele vai me atacar. Ó, vou mandar uma ameaça pra ele. Ó, mandei uns gritos aqui, eu tenho certeza que ele vai querer me atacar. Já vou girar pra cá ó, ficar meio que de bunda pra ele pra sair correndo. Ali ele ó, acabou de emergir. Ele pega o celular e filma um objeto enorme e misterioso se deslocando rapidamente pela superfície do laguinho. Eu sabia, viu? Falei que tinha um espino? E o cara tá um pouquinho longe, então vamos tomar água. Ah, não precisa mais, beleza. Tamo tranquilo. Mandar aqui uma rabada pra ele. Vamos deixar ele aí, vamos ver como é que tá aqui. Tamo perto do lago central, perfeito. Vamos seguir viagem aqui então e vamos deixar o nosso querido espinossauro aí na água. Tá pescando ali o coitado, né? Não tem por que incomodar ele. Vamos lá. Vamos por aqui pelo canto, ó. Olha ele ali. Acabou de sair de novo. Mandar uma ameaça. Eu não sei se ele tá querendo vir pra cá. Até ele mandou uma amizade, eu acho. Mandar amizade pra ele. Aí, pronto. Mandei uma amizade. É, eu acho que o cara... Não, eu acho que o cara é parceiro, galera. Eu acho que ele é parceiro. Se ele quisesse lutar, ele vinha correndo loucaço pra cima de mim. Olha, ele tá aqui, ó. Olha ele ali, ó. É, ele tá de boa, galera. Tá de boa. Tá, vambora. Alguns centímetros depois... Aí, galera. Saca só o que eu encontrei aqui, ó. Um outro amarga. E logo aqui na frente tem um carnívoro. Lá ele, ó. Eu acho que é um daspleto ou um alossauro. Ah, é um alossauro, velho. Já tô mandando ameaça pra ele. Ah, vai que embora, carniça. Aí, ó. Mandando umas cabeçadas aqui. E ele se virou ali, ó. E o outro se escondeu ali no meio da grama. Eu tava pensando aqui, ó. De repente, esse cara aqui que eu encontrei no meio do caminho, ele tava seguindo pra alguma manada. Porque eu vi ele correndo. Olha, ele tá correndo de novo, ó. Viu? Eu acho que dessa vez é do... Pra fugir do alossauro. Opa! E cara, que ele vai se retirar? Nossa! Vou pular também. Eita, quase que a gente falece, velho. Mas tudo bem. Somos fortes aqui. Deu pra fugir do alossauro, pelo menos. Vai que aquele alossauro tinha uma galera junto com ele, né? Não sei. Vamos seguindo por aqui, então. Vambora. Continuar aqui essa migraçãozinha. Vou ficar seguindo ele aqui pra ver onde é que ele vai. E tomara que tenha uma família por aqui. Essa não. Olha só onde tá o alossauro. Ali em cima, ó. Já mandei mais uma ameaça pra ele. Acho que ele vai descer. Ih, vai vir pra cá. Já tô mandando uns gritos aqui. Loucaço! E o outro também ali tá ameaçando. Beleza. Vamos passar bem aqui, ó. Acho que é perigoso, velho. Mas eu tô seguindo o cara. Vamos atrás, né? Talvez ele faça a volta e venha por aqui, ó. Ele tá aqui em cima, será? Caraca, maluco. Parece pré-historic planet aqui. Vamos dar uma sabada se vir por trás, pelo menos. Aí, vamos andando de boa. Na calma aqui, na cautela. Aí se agachou. Vamos se agachar também. Eu tô olhando pra trás aqui porque, né? Como eu tô na retaguarda, eu tenho que cuidar se ele vai atacar a gente por aqui. Não, mas eu acho que não. Vamos acelerar. Corre, corre, corre. Aí, beleza. Ih, a gente com medo e o cara nem tá aqui mais. Beleza, né? Finalmente o alimento pra gente. Muito bom. Vamos comer aqui, caraca. Tô muito faceiro, velho, porque eu tava com muita fome sedento. Aí, ó. Se alimentando agora, eu e o cara. E, infelizmente, agora parece que a gente tá sozinho mesmo. Eu achei que ele tinha uma manada, mas pelo visto não tinha. Acabei me enganando. Eu acho que ele só tava fugindo do alossauro mesmo. Por isso que ele passou correndo pela gente. Ali no começo. Até encontrar ele, no caso. Tá, e aquele alossauro, felizmente, foi embora, né? Já que a gente chegou pra defender o nosso amigo. O cara não queria encarar dois amargas. A gente é muito amargo pra ele. Cara, que piada ruim, né? Muito ruim. Nossa Senhora da Conceição Aparecida de Jesus. Ih, olha só o cara. Tá perturbando aqui os coitados. Tá tacando o ninho ali. Beleza, né? Vamos ver. Será que vai sair alguém aí da toca? Pode ser. Saiu ali um ratinho. Ó, ratinho. Foi embora. Coitado. O amarga atacando o terror aqui no ratinho, velho. O cara só queria descansar. Ih, caraca. Tem um espininho lá, ó. Passou correndo. Caraca, o espininho com medo da gente, velho. Lá ele, ó. Espininho mó pequeno. Eu acho que ele não quer lutar contra nós, né? Bom, eu preciso de um local aqui pra se alimentar, porque eu tô ficando com fome. Vamos procurar umas plantinhas. Vamos por aqui mesmo. Vamos seguir o espinossauro. De repente tem algum local bem verde aqui pra gente. E olha ali o espino. Caraca, damos de cara com ele. O cara foi embora, né? Também não tem como ele peitar a gente. Opa. Tem algo ali no mato? Não, acho que não. O cara tá correndo atrás. Que isso? Amarga com sangue nos olhos, velho. Que isso? Acabamos de chegar em um habitat aqui que talvez seja um pouco perigoso, mas que eu sei que tem alimento. Geralmente tem, pelo menos. Só eu acho que de repente a gente vai ter que enfrentar uns 30 carnívoros, mas tudo bem. Ó, passou ali um alossauro. Tá, o cara não vai querer nada. Vamos ver alguma coisa aqui, alguma plantinha. Vamos olhar. Ó, tem outro alossauro ali. Aquele ali é dos grandes. Ah, onde é que tem uma plantinha, velho? Será que pra cá? Ué, o cara tá tentando comer osso ali, velho. Que isso? O dia já amanheceu e acabei encontrando mais amarga sauras aqui. Infelizmente aquele cara que tava com nós, ele sumiu durante a noite. Talvez ele tenha sido devorado, não sei. Mas felizmente eu encontrei esses dois aqui. Ah, e outra coisa. Tem um sarco rondando aqui a redondeza. Ele me atacou, aliás. E agora que eu tenho esses dois amargas aí, eu quero ver ele atacar de novo. Ele tava por aqui, ó. E o nosso amigo desapareceu aqui. De repente tá tudo conectado, ó. O sarco devorou o meu brother. Ah, eu tô bolado, hein. Acabamos de chegar aqui num local tenso. Eu e o outro amarga conseguimos sobreviver aqui nessa travessia. Só eu e ele. O outro, infelizmente, já era. Tem três espinossauros ali. Tô vendo também um sarco correndo. E aqui do lado passou o ceratopsídio. Lá tá ele, ó. Ó, entrou pra dentro da água. Ah, galera. E esse amarga que tá com nós aqui é o Juninho. Então eu vou deixar aí na descrição. Na verdade tá em todos os vídeos, né. Mas tá aí na descrição. Olha, ele mandou amizade ali, ó. O canal dele. Mandar aqui um... Uma chacoalhada. Aí, beleza. Ó, tem um monte de alossauros aqui. Olha só. Tá tendo treta ali, ó. Estegossauro versus halo. Ih, rapaz. Já mandou ameaça aqui. E cabeçada. O outro gritou. Ó, 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 ó. Toma. Já dei uma cabeçada nele aqui. Temos que mostrar que a gente não tem medo, né. Ih, rapaz. Eu cheguei com aqui. Já tomei uma. Eita, nossa. O cara veio por trás, velho. Mandou ameaça. É, definitivamente eles não gostam de herbívoros. Já deu pra ver. Só veio um por enquanto. Opa. Olha só. Tá chegando aqui. Olha o bicho, velho. Que isso? Já veio pra cima. Aí, já dei uma cabeçada. E já tô dando rabada. Nossa. Embolaram nele ali, ó. Aí, tô atrás do cara. Toma. Rabada. Eita, nossa. O que que tá acontecendo? Uma batalha frenética. Tô atrás aqui, ó. Aí. Beleza, acertei ele. Aí, dei umas rabadas. Não. O nosso amigo caiu, velho. Ele caiu. Nossa. Quebraram minha perna. Não. Eu não andei tudo isso pra sofrer agora. Tô dando rabada aqui. Mais rabada e cabeçada. E rabada e cabeçada. Aí, tô dando mais uma sabadinha aqui. Nossa, velho. Falecemos. A gente não durou nada. A gente não durou nada, galera. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos por estar com essa jornada aí com a gente. Fizemos uma mini manadinha, né? Uma mini família de amargas. E é isso aí. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho